E fala galera, mais um vídeo aqui no canal no YouTube, eu sou o Marquinhos Oficial e esse aqui é o meu canal de caçadores de lenda e hoje eu voltei aqui, tô de volta nessa lenda que meu filho, eu não sei nem como é que eu posso explicar como é que eu tô aqui essa lenda é a lenda do hospital abandonado mano, eu posso confirmar que é o hospital abandonado? não, porque há muitas histórias por trás desse local aqui uns dizem, não, aí era um hospital e ficou abandonado não, aí era um manicômio, um canto de louco então hoje eu vou passar o Spirit Box pra ver se alguma alma me diz o que de fato é isso aí porque a gente tá curioso e como vocês sabem, eu não venho só nunca, porque eu não tô ficando doido então vou mostrar pra vocês a minha equipe, como sempre, vocês já sabem sou Marquinhos Oficial, esse aqui é meu canal, Caçadores de Lenda e antes de eu mandar essa galera se apresentar se inscreve no canal, pelo amor de Deus, eu não entendo a galera vê o vídeo, não esquece de deixar o like, esquece de se inscrever faz essa força aí pra gente dá o like, se inscreve no canal pareceu aquele vídeo, dá o like dá o like, se inscreve no canal tamo junto, deixa eu apresentar essa galera massa, vai Soldado Wagner, tamo junto e misturado Rogério Oficial, tamo junto Claudemir, diretamente do Caruaru Pan, tô de volta Soldado Oliveira, pronto e operante O Rei das Facas, tamo junto e misturado Evandro tamo junto e misturado aqui, viu Cabo César, nativa E na gravação, hoje eu tenho a presença dele aqui fala meu mano Aldemir, o Pistoleiro E sem muita enrolação, você já sabe como é que é o esquema por aqui vamos pra mais um Caçador de Lenda vamos que vamos galera, pra mais uma lenda tenebrosa a equipe toda aqui e hoje, como vocês viram aí no começo a lenda do hospital, do manicômio a gente ainda não sabe exatamente o que era aqui mas a gente viu umas câmeras frias que realmente era um local onde colocava os mortos então, hoje eu quero descobrir de fato, o que tem nesse local que é muito tenebroso olha a lua como tá linda e a gente vai no calço ali na frente tá César, Eric o Rei das Facas Evandro meu amigo Pan logo aqui atrás eu tenho meu parceiro soldado Aldemir Rogério e por último, fazendo ali sempre a guarda Claudemir então vamos que vamos com essa equipe aqui braba adentrar nesse local de difícil acesso pra gente tá conseguindo ver o que tem de fato dentro desse local e descobrir de uma vez por todas o que era aqui um hospício um hospital o que era e hoje como vocês sabem vai ter o Spirit Box deixa eu dar uma passadinha aqui na frente olha lá galera deixa eu dar um zoom aqui pra galera de casa ver deixa eu dar um zoom pra o pessoal ver deixa eu saber explicar aí comenta no vídeo aí o que é isso aí olha lá galera vocês sabem dizer o que é isso aqui se alguém souber comenta aí nos comentários o que vocês acham que é isso aí hoje a gente vai ter a inauguração da câmera infravermelho visão noturna pra gente conseguir ver se tem alguma coisa ao redor que a gente automaticamente às vezes não vê então hoje a gente vai ter todos esses aparatos além do Spirit Box câmera noturna visão noturna vamos que vamos olha lá galera ali é como se fosse um espaçozinho um quartinho alguma coisa pra aguardar não sei bem explicar uma recepção vamos subir aqui eu só vou pedir que alguém suba e me dê a mão aqui porque fica meio complicado pra eu subir com esse peso todinho de câmera valeu meu parceiro Evandro deixa eu dar uma filmada pra vocês verem os meninos aqui subindo e vamos adentrar olha lá galera olhem só isso aqui isso aqui é muito 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 tenso eu entrando aqui eu me lembro muito bem da primeira vez que a gente veio gravar aqui mano olha isso aqui caiu completamente o teto o maribundo ali como vocês podem ver e realmente mais uma vez estamos aqui nessa lenda olha entrando aqui pessoal aqui é como se fosse uma câmera fria tem umas coisas que ela saia daqui eu acho que ficava equipamento aqui tem umas portas como se fosse é pessoal como o Evandro está dizendo aqui é como se fosse uma câmera fria aqui era como se fosse uma porta realmente uma gaveta não sei se fecharam ali do outro lado equipamento tem uma encanação passando pra lá uma encanação aqui é como se fosse a fechadora da porta olha lá então esse local é bem tenso a gente vai entrar agora ali pra ver o que tem ali atrás acho que aí é como se fosse um banheiro né eu vou pedir pra vocês que coloquem as lanternas na frequência mais clarinha mais fraquinha pra não ficar tão estourado o brilho deixa eu mostrar pra vocês isso aqui mano olha isso aqui que tenso quero um banheiro e aqui é como se fosse passar por um outro lado ali eu vou mostrar pra vocês onde é deixa eu mostrar pra vocês exatamente onde é e uma coisa interessante que hoje eu vou estar mostrando pra vocês é que mano a gente viu um vulto exatamente nesse vidro aqui ó no primeiro vídeo abaixa a lanterna isso se liguem só tem uma lanterna batendo no vidro isso show valeu olha aqui tinha um vulto como se fosse uma mulher inclusive quando eu tava lá naquela sala e como vocês podem ver aqui é bem aberto aqui é bem aberto mesmo e aparece duas vezes um vulto aqui e outro vulto ali ó nesse aqui ó e quem não viu o primeiro vídeo eu vou deixar o card aqui passando agora aqui pra vocês irem dar uma olhada lá e ver como foi tenso e teve sim aparições inclusive olha só isso aqui galera outra câmera duas câmeras exatamente material ó de isolamento o material de isolamento como se fosse aquela fibra de vidro isso a fiação aqui ó a fiação aqui ó marivão né boy aqui ó você tá doido deixa eu mostrar pra vocês aqui ó a fiação pessoal tira a lanterna ó lá a fiação e ela é como se fosse alguma coisa um vento que virava pra poder deixar mais frio olha só isso aqui galera como é tenso isso aqui tá bem tenso isso aqui tá bem tenso bem tenso mesmo vocês acabaram de ver aí o soldado aqui agindo pra poder levar o companheiro aqui de uma ferroada olhem só isso aqui ó vamos ter cuidado pessoal porque da última vez eu levei uma ferroada aqui grande olha só isso aqui ó isso aqui é onde eles ficam a casa dos maribondos a gente tá literalmente no espaço deles então a gente não pode muito falar muita coisa não olha só isso aqui galera mano vocês de noção o quanto isso aqui é antigo o quanto isso aqui é velho olha como tal muito, 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 muito acabado mano e agora a gente vai pra ali que seria uma ala maior seria uma ala de espera alguma coisa e tem o necropélio eu acho que aqui é a parte mais pesada que tem nesse local e foi exatamente naquele vidro ali galera onde Claudemir tá que apareceu o vulto de uma mulher apareceu aí e apareceu aqui inclusive no vídeo lá eu circulei pra vocês verem que realmente aparece muitos disseram não muitos disseram assim muitos disseram assim os meninos estão falando aqui é devido os maribondos que estão aqui aí um fica auxiliando o outro pra dizer mas muitos disseram que ali seria a resta de uma lanterna mas eu convido vocês a assistirem o vídeo e tirar as suas próprias conclusões aqui pessoal tem essa janela aqui ó vocês podem ver ali tem outra janela também certo ali também tem outra e aqui seria a entrada do necrotério porque necrotério olhem só o local como ele é mano só de chegar até aqui já dá pra sentir um frio ó os maribondos como estão atiçados eu vou até falar um pouco mais baixo porque galera de fato eles voam através do barulho né então olha só isso aqui eu quero que vocês vejam de fato cada detalhe né os meninos estão fazendo uma limpa a gente já fez aí uma revista no local mas sempre é bom estar sempre atento porque é um local que pode ter sim usuários de entorpecentes é tráfico entre muita coisa e a gente tem que sempre estar alerta e atento pra tudo que pode estar acontecendo eu tenho ali soldados os meninos fazendo uma limpa ali no local e é muito maribondo pessoal olha só isso aqui olha só isso aqui vou dar um zoom pra vocês verem que realmente não é conversa fiada mesmo olha só isso aqui vamos tentar fazer o menos de barulho pra poder mostrar uma coisa aqui pro pessoal tentem escutar galera eles batendo as asinhas pra vocês ver e eu não quero nem chegar muito perto porque eu não estou afim de levar uma ferroada não e agora galera já que eu mostrei pra vocês aqui os detalhes essa porta aqui tá no chão porque no último vídeo galera realmente essa porta aqui que é muito pesada foi pro chão não sei explicar como exatamente mas foi pro chão pessoal tá todo mundo abaixado aqui porque realmente é uma área que tem muito maribundo e a todo tempo eles estão passando então a gente tem que tá abaixo tá sem muita enrolação eu vou pra parte que vocês mais gostam desse canal que é fazer o Spirit Box nesse local aqui onde teve a aparição aqui e teve uma aparição ali e vamos pra o Spirit Box e fala galera voltei aqui pro Spirit Box e hoje nesse logrado muito tenso eu vou tá gravando esse Spirit Box e galera eu confesso pra vocês que eu tô muito tenso de tá aqui e tá fazendo esse Spirit Box então vou pedir pra vocês que eu não tenho como esse Spirit Box por favor deixa o like comenta e se inscreve bora o Spirit Box eu me chamo Márcio e tô aqui pra saber se tem alguma alma pra falar comigo qual o seu nome? Leandro qual é a pessoa que você aqui nesse local Você morreu aqui tá mas o que era aqui? Eu não entendi Tá você é um Espírito bom eu quero saber o que era aqui você não quer falar você não quer você não quer mas o que era aqui você não quer falar não entendi é Leandro fala mais que o próximo eu não tô entendendo só a energia dá fraca isso que não tá dá pra entender bem pode falar um médium um médium ele viu um médium sou eu quem se estivesse dizendo um médium viu ele muito bonito calma fala 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 E aí, tá arrepiado. Não é aquela situação de medo, não é? Vocês têm que ir. Tá, a gente vai ter cuidado, eu só quero saber. Nem todos. A gente deve ter cuidado, porque nem todos eles são bons. Eu entendi isso, não é isso que você quer falar? É. Ela também quer falar. Quem quer falar aí? Quem tá aí? Quem tá aí? É o som de uma menina cantando, pessoal, escuta. Como é o seu nome? Como é o seu nome? É como se fossem muitas vossas, pessoal, falando. Qual o seu nome? Ó, pessoal, é como se fossem muitas pessoas falando. Qual o seu nome? Ó. Som de um bom lançar. Ai, caralho. Tem um monte. Ai, tem alguma coisa aqui. Eu tenho que finalizar. Foi você que deu um papo na minha mão? Sim. Você falou que eu queria machucar. E agora você tá querendo machucar? Eu vou finalizar essa publicação aqui. Foi você? Que idade? Eu? Eu? Descrito também? Filma aqui, pô? Eu sou a mulher. Filma aqui, filma aqui, filma aqui. Você tá perto, pô? Você tá perto. Olha. É. O que é que você quer com a gente? O que é que você quer com a gente? Eu vi alguma coisa aqui atrás. Eu vi alguma coisa aqui atrás. Tá mentindo com a gente. Tá mentindo com a gente. É melhor parar. Ó, o espírito de box, ó. Parou. Parou o espírito de box. Segura aqui. Segura aqui. Desculpa lá, mano. Calma, calma. Calma, calma. Para, para. Sai, calma. Sai, sai, gente. Eu devinei. Eu devinei. Me dá câmera. Me dá câmera. Me dá câmera. Nenhum mal prevalecerá. Eu trabalho com Cristo. Eu sou guerreiro de Cristo. Eu não posso nada. Eu não posso nada. Mas agindo, Deus que impedirá. Vamos sair, vamos sair. Calma, vamos finalizar. Vamos finalizar, vamos finalizar. Galera, vocês viram aí. Realmente ficou pesado isso aqui. Vamos lá. Quem tá aí? Quem tá aí? É espírito mal. É espírito mal. Tem alguma coisa ali. Sai daí, sai daí, sai daí. Olha. Olha, olha, olha. Veio do lado de fora, pô. Levanto, vem, Levanto. Vem, vem. Tô aí, tô aí. Vai lá, vai lá. Tô passando, tô passando. Vai com calma, vai com calma. Olha, vem em mim. Tá com raiva de mim? Olha, vai, mano. Dá outra vez que a gente vê aí. Olha, dá outra vez que a gente vê aí. Dá uma aqui assim, mas é melhor que é assim. Olha, olha. Tem um rapazinho de outras coisas lá. Olha. Tá escutando um barulho ali. Quem tá aí? Quem tá aí? Olha, escutei de novo. Ei, tem alguém voar atrás da mata aqui? Tem que ir lá de lá, ó. Cadê o Demi? Cadê o Demi? Cadê isso, pô? Por que aí? Eita, porra! Tem alguma coisa aqui, pô. Da hora. Vai pra baixo, pô. Para, a mata é fechada. Quem tá aí? Tem mesmo ali, olha. Eu ouvi o pé lá. Tem alguma coisa ali, viu? Ali, assim, ó. Aqui, assim. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Beleza? Vamos embora. Galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Porque realmente. Não tem condição de um negócio desse, não. Eita, porra! Calma, sai, 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 calma, sai. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eu não quero herói, não. Eu não quero herói. Bora, sai, sai, sai. Eu não quero herói. Eu não quero herói. Eu não quero herói.